E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, voltei. Como vocês sabem, tem a amarranel, né? E aconteceu um problema pessoal, né? O problema não é nem com a moto em si. Tem um pouco a ver, mas foi na placa pessoal, ó. A placa quebrou, né? É normal essas placas quebrarem, é feito de alumínio, né pessoal? É um material bem fraco, né? E ela quebrou pessoal. Eu tava andando de moto e simplesmente tava escutando barulho batendo, batendo. Só tava, só com esse parafuso aqui pessoal, quando eu vi, né? Mas, eu continuei andando, andando. Aí o outro também saiu e ficou preso só pelo lacre aqui, ó. Então esse lacre aqui que vem na placa, me salvou pessoal. Ela tava aqui de lado aqui, ó. Pudia acontecer um acidente, né? Podia enroscar aqui, travar tudo. E aí você já viu, né? E a placa já tá... Fala pessoal. Então, eu tirei aqui os arames que tava aqui. E esse plastiquinho que tava segurando a moto, que eu coloquei só pra dar um jeito na hora, né pessoal? Porque tava espendurado, né? Agora eu já tirei tudo, ó. Só tá seguro pelo lacre, que isso aqui é o que me salvou, né? E eu coloquei isso daqui pra vocês não verem a minha placa, né? A numeração da placa. Mas não tem nada a ver, pessoal. Tá vendo, ó? Quebrou tudo aqui, ó. Eu já fiz a massinha aqui de durepox. E vou passar aqui atrás, pessoal, ó. Pra fazer um reforço na placa, né? Porque geralmente ela quebra na parte de cima, né? Eu vou fazer aqui, aí quando terminar eu mostro como ficou, beleza? E não esquenta aí com barulho não, que aqui é assim mesmo, pessoal. Tô na garagem, é bastante barulho mesmo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, pessoal, ó. Aqui, ó. Eu já coloquei já o durepox, né? Coloquei na parte onde tava mais quebrada. E puxei até pra baixo, entendeu, pessoal? Pra fazer uma placa de durepox, né? Porque se quebrar a parte de cima, o durepox vai segurar, né? Eu coloquei dos dois lados, ó. Coloquei aqui e nesse furinho daqui. Esse lado que tá mais danificado, eu coloquei mais durepox, pessoal. Né? Aqui, ó. Na parte da frente ficou assim, ó. Ficou feio, mas vai ficar útil, né, pessoal? E é isso, né? Coloquei dois parafusinhos, ó. Eu coloquei um parafuso dentro da largura do que vai ficar, né, pessoal? Esse aqui é a largura. A ruela aqui, ó. E a porca altotravante, né? E coloquei aqui, ó. Um buraquinho. Eu coloquei num buraquinho aqui, ó. Peraí, pessoal. Coloquei no buraquinho. E... Saiu do outro lado, né? E fui modelando em volta desse parafuso aqui, né, pessoal? Pra quando ele secar, o parafuso entrar certinho, né? Porque não adianta nada eu colocar a durepox, senão de colocar o parafuso não entrar, né? Então, vai ficar certinho, ó. Aí, quando eu terminar aqui, quando eu secar, eu vou deixar umas 24 horas secando aqui. Aí, quando eu secar, eu faço outro vídeo mostrando como ficou. Beleza, pessoal? Falou! Fui! E aí, pessoal? Tudo bem? Voltei, pessoal. Já faz já nove horas que eu deixei o durepox aí. Eu saí pra trabalhar, pessoal. E tive que ir com a moto, né? E não tava... Não tava seco, pessoal. Tava mole ainda. Então, não ficou muito bonito, pessoal. Ainda ele tá mole porque eu dei uns retoques agora, né? Mas, ó como que ficou, pessoal. Aqui, ó. Tava todo rachado, igual aqui, tá vendo? Eu tive que colocar a durepox por cima pra tirar essas rachadas aqui, ó. Porque a placa já tava toda estragada, pessoal. Ela rasgou inteiro, né? Aqui eu não coloquei durepox porque eu não posso tampar esses números aqui, né? E por baixo, essa placa todinha aqui, ó. De fora a fora aqui, ó. Nesse São Paulo pra cima, tá com durepox, né? Reforcei bastante com durepox. Pra isso mesmo, pessoal. Pra essa parte aqui já não sair, né? Do outro lado, eu não coloquei durepox, né? Aqui, ó. Se vocês conseguem ver, eu coloquei um arame, né? Igual o arame aqui, pessoal. Igual esse arame aqui, ó. Eu coloquei do lado o parafuso. Pra caso esse parafuso aqui sair, o arame, mesmo assim, o arame ainda segura, né? Dos dois lados. Só que aqui tem durepox por cima do arame, né? Então não dá pra ver. Mas ficou assim, pessoal. Vou vir aqui do outro lado. Pra vocês verem, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Pra vocês verem direito. Tá vendo, ó. Eu passei o arame em volta do parafuso. Então caso o parafuso aqui sair, ó. O arame vai segurar. Tá vendo? Ele vai segurar. E tá dos dois lados, pessoal. Né? Tá dos dois lados. Vai ficar bem seguro, né? Não ficou bonito. Mas é melhor do que pagar R$ 130,00 numa placa nova, né? E ficou funcional. Creio que não vai quebrar tão fácil, né? Porque não adianta ficar toda hora trocando parafuso. E esse parafuso perde, né? Eu não sei por quê. Eu acho que é porque a moto vibra muito. E esses parafusos, ele solta, né? Então é sempre bom estar apertando a moto, né? Você já aproveita. Já aperta aqui, ó. Esses daqui. Esses daqui. E é isso, né? Se vocês gostaram... Então, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Beleza? Falou. Fui. Ah! E se inscreve no Instagram também, pessoal. Tá aí o link aí na descrição, né? E é isso. Desculpa o barulho aqui. Minha rua faz bastante barulho mesmo. Beleza? Falou. Fui.